Ajuda-se a cavaleira Estão em cima man Pois vão ter que atendido E a porta está ali. Olha para lá. Na porta. Não é? Não é? Não é? Estão três Lirias. É! Não é? Eu vi o Gala do meu lugar. É até o frente, tá já Tô lá do lado direito, tá lá do lado direito, mano Tô lá do lado direito, mano Tô lá outro, tá lá, tá aí até o frente Tô lá do lado, foi esse que me matou, mano Tô lá do lado Tens máscara, ei Ei Não, não, ei Ai, meu amado, mano, tá fazendo soro, mano, igual aí não ganhamos Tá bom, tá bom E aí E aí Dois, hein Dois Só dois, hein Aplausos